Finalmente, a Xiaomi Mi Band 6 versão global com NFC e Amazon Alexa já está disponível para venda. Na descrição do vídeo vou lá deixar os links caso estejam curiosos. O preço confirma-se, esta Mi Band 6 com NFC vai mesmo custar 54,99€ tal como anunciado, mas se forem ao site italiano da Xiaomi, eles estão com uma promoção de lançamento em que conseguirão esta Mi Band 6 com NFC ainda mais barata, ou seja, conseguem um desconto de 11€ ficando apenas em 43,99€. Também conseguirão comprar esta Mi Band 6 NFC na Amazon Italiana e também por 43,99€ por tempo limitado. Na descrição do vídeo vou lá deixar os links para vocês não perderem nada. No site também já é possível ver quais os bancos que são suportados pela Mi Band 6 NFC e como podem ver não são poucos, mas se o vosso banco não estiver aqui não se assustem. A Xiaomi já confirmou que vai adicionar muitos mais bancos e à velocidade que eles estão a avançar, acreditem, não vai demorar muito. Quero relembrar que já existe uma Mi Band 6 com NFC, mas essa é uma versão chinesa, muito provavelmente muitos de vocês que estão a ver este vídeo neste momento até devem ter essa versão chinesa, mas não nos podemos esquecer que essa versão, a parte do NFC, foi pensada para ser utilizada apenas no mercado chinês. Se vocês tiverem essa versão chinesa, não acredito que a conseguirão utilizar nos nossos terminais de pagamento. Esta versão da Mi Band 6 vai ser exatamente igual à que foi lançada em março deste ano. As funções e especificações vão ser exatamente as mesmas. A diferença é que esta nova versão vem com o módulo NFC incorporado e o assistente virtual Amazon Alexa para conseguirmos comandar os nossos dispositivos inteligentes. E isso vai ser possível, uma vez que esta nova versão da Mi Band 6 com NFC traz um microfone incorporado justamente para conseguirmos dar esses comandos de voz. Não nos podemos esquecer também que esta Mi Band 6 NFC apenas é compatível com cartões Mastercard, mas existem aqui algumas aplicações em que possivelmente irá possível dar a volta a esta situação. É algo que eu vou falar num vídeo futuro, é só vocês estarem atentos ao canal. Já vi alguns canais estrangeiros a testarem esta nova Mi Band 6 com NFC e conseguiram cadastrar os cartões do banco e utilizar o módulo NFC para pagamentos. Infelizmente eu ainda não consegui trazer uma Mi Band 6 destas global com NFC aqui para o canal, mas assim que conseguirei, eu logo trazer aqui para o canal e vou testar tudo, é só vocês estarem atentos. Mesmo sabendo que esta Mi Band 6 global com NFC está mesmo aí a sair, estás a pensar em comprá-la ou preferes esperar pela Mi Band 7? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram já sabem, deixem aquele like que ajuda mesmo muito o canal. Subscrevam e ativem o sininho para não perderem todas as novidades e todas as notificações. Vejam estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vocês vão gostar. E claro, se tiverem alguma dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.